Olá, Campo Grande, olá, Mato Grosso do Sul, olha só, eu tô toda de azul, né, toda de azul, porque pra mim, na minha vida, tá toda azul, maravilhosa, e eu venho também aqui, ó, já mostrando pra vocês o assunto de hoje. Nós vamos conversar com ele, o engenheiro Marcelo Abdala, ele que é candidato ao cargo, né, lá da presidência do CREA, é uma entidade muito respeitada, uma entidade super importante, e uma pessoa importante, nota 10, tá aqui comigo pra conversar um pouquinho, uma pessoa simpaticíssima, vocês vão adorar. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, tudo bem, Mariana, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, pra trazer um pouco do nosso trabalho, trazer um pouco daquilo que é possível ser feito dentro do estado do Mato Grosso do Sul pra contribuir pra um CREA mais forte. Que bacana, nosso programa é bem descontraído, um podcast, né, bem legal, e o programa nota 10, Marcelo, eu conheci o Marcelo, gente, a esposa dele, olha, são pessoas assim, agradabilíssimas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas, eu falei, não, vamos lá no meu programa, vamos lá, vamos lá, mas tá até chegando um cafezinho aí, ó, maravilha, eu tô dizendo, quando o diretor tá aqui, a coisa funciona. Que legal, que legal. Presidente, eu já tô chamando você de futuro presidente, tá, e quero dizer pra você que é uma satisfação recebê-lo, tá, o programa aqui é assim mesmo, tudo tranquilo. Esse é o Berlim que fez aniversário essa semana. É, parabéns, Berlim. Repórter também, né, Berlim? É, obrigado. Hoje a copeira tá de folga. Um abraço, querido. Então, Marcelo, eu quero dizer pra você que é uma satisfação. Então, por que você pretende ser presidente do CRE? Pergunta afiada. Afiada. A gente, nesse momento, né, da campanha, faltando aí 10 dias exatamente, né, temos que estar afiado mesmo, né, e a gente já vem trabalhando, fazendo um trabalho forte, é, ao longo de toda a minha vida, né, então, assim, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E, ao longo da minha vida, eu sempre passei por diversas oportunidades de conquistar as coisas que eu queria. E, sou engenheiro eletricista, há 30 anos de formado, completo agora, é, nesse ano, é, 35 anos de existência do curso de engenharia elétrica do Mato Grosso do Sul. Eu sou um dos primeiros formandos aqui no estado, né, vamos ser homenageados agora no dia, é, final do mês agora. E, por que que eu sou, estou, estou candidato à presidência do CRE? Porque, assim, sou empresário, tenho mais de 25 anos de contribuição no mercado, e tenho percorrido o Brasil prestando serviços como profissional, como empresário. E eu tinha, sempre tive relacionamento com os outros estados, com os CREs, por onde eu passei. E, nessas minhas andanças, nessas minhas prestações de serviços no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, eu percebi que existe uma diferença de gestão muito grande de um estado para o outro. Até porque o CRE, ele é, a gestão é estadual. E, a cada ciclo de três anos, que é o que acontece agora, existe a possibilidade de eu fazer uma renovação. E, por esse motivo de ter essa diferença muito grande de gestão entre os estados, que eu sinto essa carência aqui no Mato Grosso do Sul. Existe muita coisa boa já acontecendo em outros estados, que poderia já estar acontecendo aqui. E isso que eu pretendo fazer. Maravilha. Aqui nós temos o programa seu de governo, né? Sim, sim. E aí vem o programa de integração, o programa de negócios. Dá uma rápida pincelada para nós sobre o seu programa. Bacana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando essas propostas. É um prazer. O programa de trabalho que eu quero apresentar e que eu quero executar no período de 24 a 27, ele se divide em três pilares importantes. A integração, negócio e assistência. A integração, ela vai funcionar assim. O CRE hoje existe uma distância muito grande entre as instituições governamentais. Existe um afastamento muito grande. O CRE enquanto instituição, enquanto autarquia, ela precisa estar próximo das entidades governamentais e isso ao longo do tempo se perdeu. E isso precisa estar próximo. Por quê? Mato Grosso do Sul hoje está cotado como sendo um estado para receber várias empresas. Estamos aí. Ribas do Rio Pardo, Sonora, a rota biocênica aí acontecendo, explodindo, né? Há mais de sete anos já vem falando disso. E os municípios precisavam estar preparados para poder receber isso. E o CREA tem por obrigação dar apoio e dar assistência tanto ao profissional quanto aos municípios para poder estar desenvolvendo uma atividade eficiente. Na parte de negócios, eu destaco aqui o Clube Cashback de vantagens com redução da unidade. Isso é uma situação que já acontece em São Paulo há mais de seis anos. Qual que é a contrapartida positiva desse programa? Hoje, o profissional já tem relacionamento comercial junto aos seus fornecedores. Já compra. Compra para a pessoa física, compra para a pessoa jurídica. Mas não existe nenhuma contrapartida de bonificação para a sua anuidade, para a sua anuidade pessoa física e pessoa jurídica. Então, o que acontece? Você vai ter relacionamento com o mercado, você vai acumular pontos e esses pontos vão ser revertidos para poder abater a sua anuidade. Isso é fantástico. Maravilha. Nossa, que maravilha. Até eu estou querendo ser engenheiro agora. Negócio de anuidade, né? A OAB lá mata. A OAB mata a gente pelo pescoço, né? Podia ter essa mesma ideia lá também, viu? Na verdade, assim, a gente vem se espelhando em boas práticas que acontecem. Muito bom. Muito bom. E a OAB já faz isso já há algum tempo, né? Então, o programa Coworking é um dos programas que a OAB já pratica no Estado. Sim, sim. Eu estou aqui brincando porque o pessoal, os advogados falam gente, a anuidade, ela tem que pagar essas mensalidades, anuidade, isso mata a gente. Mas é, faz parte do sistema. Faz. O acolhimento que a OAB dá ao profissional é fantástico. Sim, maravilhosa. E é o que falta para nós. A OAB é excelente, né? Agora vai ficar bom também lá no CREA, né? Sim, com certeza. E vai falar mais alguma coisa para nós aqui, por favor. Bacana. É assim, são 10 programas, né? O 10 é um número importante, por quê? Eu acho que são metas factíveis, são metas fáceis de ser cumprida no período de 3 anos. Tem alguns colegas que estão também concorrendo ao pleito, que estão com propostas maiores, 20 propostas, 30 propostas. Eu entendo assim, não precisa fazer tudo, precisa fazer apenas aquilo que é necessário. E eu entendo que esses 10 programas que nós estamos propondo aqui para trabalhar são necessários, são emergenciais para poder acolher o profissional do jeito que ele merece. É verdade. O que você diria hoje para a classe, para a categoria, para que elas tenham uma esperança de dias melhores na sua gestão, na sua futura gestão? Bacana. Essa pergunta é interessantíssima, né? É assim, se você perguntar hoje para cada 10 profissionais, você não vai ter uma resposta positiva com relação ao acolhimento do profissional junto ao conselho. E esse paradigma precisa ser quebrado. O conselho hoje é identificado como um órgão apenas cobrador, que cobra muito, que penaliza muito, né? E esse paradigma é ruim, porque o conselho tem que acolher o profissional, não só apenas penalizar, tem que corrigir? Sim. Toda correção é válida. Mas ele tem que ter alguma contrapartida positiva para poder estar se beneficiando com o sistema. E a proposta nossa é exatamente essa, é trazer o acolhimento que o profissional precisa ao longo da sua vida profissional, desde a faculdade até ao final da sua carreira. Que maravilha! Marcelo, deixo o microfone aberto para você, as suas considerações, né? Você que é casado com a Alme, uma pessoa fantástica, uma mulher exuberante, linda e também competente, ela participou do livro Amigas de Negócio, quer dizer, a família inteira é integrada nos assuntos de negócio. Inclusive, ela está aqui nos estúdios, minha amiga pessoal, amo de paixão, toda de verde, lindona, elegante. E você, com a família constituída, casado, bem casado, e acho assim, que o importante de tudo, a gente ter uma família bem constituída. Com certeza. Quando você tem uma família, não que alguém não é casado, é solteiro, divorciado, porque eu sou divorciada e tenho uma família maravilhosa. Então, é a questão de família e trabalho, elas têm que andarem juntas. Você anda bem com a sua família e você anda bem com o seu trabalho. Obrigado, Marnaldo. Eu acredito nisso. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, até para poder estar me apresentando, né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas o Marcelo caiu de paraquedas nesse processo. Não. O Marcelo tem uma história de vida, junto à Associação dos Engenheiros, estou gestor lá no meu segundo mandato, né? Tenho uma história de vida como profissional, né? Participei de 25 anos do Mercado Telecom, passei por 7 fusões. Quem sobrevive a 7 fusões durante 25 anos é porque entregou alguma coisa de positivo durante esse processo. Obrigada. E eu deixo aqui uma sugestão aos profissionais que participem do processo. independentemente de preferências A, B, C, acho que assim, o profissional hoje tem que participar. Nós somos hoje mais de 12 mil profissionais dentro do Estado. É um número pequeno? Não. É um número exatamente significativo. Aptos a votar, 9.515 profissionais. E existe uma oportunidade agora, dia 17 do 11, que ela é uma eleição diferente, ela é uma eleição online, onde a partir de 7 horas da manhã do dia 17 até as 17 horas do final do dia, 5 horas da tarde, horário Mato Grosso do Sul, você vai ter oportunidade de, através do seu tablet, do seu telefone, de qualquer meio de comunicação que você tenha acesso à internet, tornar válido a sua preferência. Maravilha, né? Bacana isso, hein? A internet integrando. Bom, Marcelo, eu quero te agradecer, tá? Por você estar aqui. Desejo sucesso aí no seu pleito. Amém. Sucesso nessa eleição e depois no seu pleito. Quero mandar um abraço também para todos os engenheiros, todos os arquitetos. Os arquitetos fazem parte também? Não, só engenheiros. Só engenheiros. É os engenheiros, os geólogos, né? Fazem parte desse processo. Então, arquiteto, pode te mandar um abraço. Agora é só engenheiro. Não, mas eles podem apoiar. Eles podem apoiar. Agora todos os engenheiros. Vamos lá. Mais um abraço a vocês também. Bacana, obrigado. Abraço a todos os engenheiros. E aí está aí a dica, né? Uma opção para vocês, que uma pessoa aí que tem um trabalho e com certeza vai agradar muito a sua categoria. Eu faço votos que dê tudo certo. E o Marcelo faz, nós temos uma associação e um instituto. E o Marcelo é o nosso engenheiro que está lá ajudando a fazer a planta para que aconteça uma das maiores obras dentro da região norte. Que vai ser um instituto cuidando de mulheres em vulnerabilidade. E a esposa dele é uma das pessoas que vai nos apoiar. Muito obrigada, Marcelo, pelo apoio também, viu? Obrigado a você. Conte conosco. Ó, sugestão aí. Ó, estou fazendo campanha, ó. Bacana. Nota 10 para você, meu amigo. Muito obrigado. Sucesso. Amém, obrigado. Nota 10.